É embaçado o cara ser bom né, graças a Deus Vai de filho do Espírito Santo, amém Receba, receba carai Me chamou pro mana mano, mas tu não conseguiu Seu sonzinho não era o bom, vai pra puta que pariu Você quer racha comigo, então vem de mala aberta Eu vou te abafar então, faz a seu comédia Pra não ficar feio pra tu, então sai de mala aberta Pra você ir tocando com as suas panelas Então receba, receba o grave, grave de verdade Com potência e qualidade, então receba Receba o grave, grave de verdade Com potência e qualidade, então receba Receba o grave, receba carai Tentei do tempo, bater de frente é potência e qualidade Então receba, receba, receba Tentou bater de frente e arrumou, foi pra cabeça Receba carai Foi magnífico, e isto vai ser emocionante É carai, receba É carai, receba É carai, receba É carai, receba Sim, tem que respeitar Graças a Deus que eu sou brasileiro Aqui é brasileiro Amém 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 Amém